Fala pessoal, bom dia, né? Amanhecendo aqui nessa belezura, saímos com as corujas, né? Isso. É ou não é? Pessoal, estamos aqui no Rio Cunhão, estou com o Sandoval. Nós estamos aqui para ver se a gente consegue pegar uns peixinhos para vocês, mostrar peixe para vocês hoje. O que a gente consegue tirar de lição até agora? Porque o peixe não está subindo na hélice direito, né? Não está, é verdade. Está pegando só no stick, ou na meia-água, quando dá, né? Nós vamos bater Rio Cunhão. Rio Cunhão. Quintal da tua casa. Quintal de casa. Estamos bem perto já de Marcelo, né? Estamos, daqui a uns 45 minutos. E o que você acha, Sandoval? Você acha que a gente vai conseguir pegar alguma coisinha? Eu acho que sim. É? Eita lá, Fiqueira. Então vamos lá, então vamos lá. Sandoval, você já conhece, velho de guerra, que aqui do Molongó Barco Hotel, ó, tem que vir para o Molongó, hein, pessoal? Se você não veio para o Molongó ainda, reserva a sua data. Eu vou deixar, inclusive, os contatos aqui embaixo na descrição do vídeo, também afixado no primeiro dos comentários, tá? E vamos embora, vamos pegar os bichos, ué. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Essa hora, Sandoval, eles estão acordando, assim, nos barrancos e nas praias, né? Estão saindo do sono, aí, de repente, ele vê um stick bonito desse, e fala assim, opa, meu café da manhã chegou. Ó, ó, tá aí, pessoal, ó. Pegou. Eu falei que tinha um peixe ali? Eu falei que tinha um peixe ali? Aí, gente, começou bem, hein, Sandoval? Taquinho hein, ta só no beicinho dele, olha que bonitinho pessoal, para começar o dia, olha que beleza, vamos soltar Vamos ver se a gente acha mais, mas eu vi o rebojo dele, você também viu né, eu acho que tem um peixe ali Ta com cara de sair peixe hein, esse aqui é bom hein, esse aqui é bom hein, olha tomando linha, ele foi para o pau viu sandoval Ele ta lá ainda, ele ta lá naquele pau lá, soltou, soltou, soltou e ta tomando linha, mais linha, e mais linha, e mais linha, e mais linha, e mais linha Ta ali ó, é bonzinho viu sandoval, bonzinho, não é nem um gigante do ringue não, mas é bonzinho Ó, e ta bravo hein, e vocês não viram, mas ele levantou e falou assim, eu quero a Ana Meu Deus do céu, vou te falar viu, eu falo só besteira né mano Opa, o dia começou bom, você puxa, não passa água aí sandoval, para a gente não perder, olha isso é bonitão hein, olha só jogando água na Ana, eu falei, ele queria Ana Eu avisei Aê meu garoto, eita esse sandoval é terrível rapaz Ai pessoal, bonito né, olha o olho dele no rabo, olho vermelho para caramba, vamos soltar Vai, vai bora Começamos bem sandoval, já pegamos dois, sei lá, demos o que, nem dez arremessos né, alguma coisa assim Tchau 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 Outro Não é grande não, mas já é mais um Escapou, ai que da hora, tem que estar jogado de novo, ó, ó, pegou, pegou, esse é um pouquinho mais forte, mas não é grande não. Tá no bem fim, vem aqui nervosinho, vem aqui nervosinho, tem que tirar logo, né, tá embarcado o bichão, aí ó, açúcar verdadeiro, né, ó, que beleza, hein, maravilha, eita, Santoval, se soltar aqui o boto pega, né, pode soltar, vai se divertir, vai se divertir, A gente já pegou o quê? Três? E um escapou, né, vamos pegar mais. Ó, Ó, pegou, pegou e soltou. O corpo do ser humano é muito doido, né, eu chego num ponto que eu acho que vai sair peixe, aí a adrenalina aumenta, aí eu sou o óculos embaça. Puta merda, ai, tudo embaçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó pessoal, acabamos de chegar, ó como é que funciona, dá uma olhada lá, o pessoal vai dar uma ajeitada aqui, formar uma praia, vem cá, vou mostrar pra vocês. Vai dar uma escarpinada, vai dar uma ajeitada, tirar os matos, aí vai recolher um pouco o mato, aí isso aqui já vai ficar bem legal pra gente poder fazer um assado e fazer um almoço aqui, acabamos de encostar, acabamos de encostar os barcos, tem mais um barco ainda pra chegar, aí nós vamos preparar aqui, eles estão dando uma ajeitada no terreno pra ficar mais confortável, e aí nós vamos fazer aquele assado top, Molungó, é isso aí pessoal, e vamos almoçar. É o chuveirinho? É o chuveirinho ali ó, ó, é o casal né, é o borboleta eu acho. Ai pulou, eu peguei, peguei a câmera, não pegou minha cabeça, não boneca, relaxa que não tem nada pegando em você, não não é que bateu na cabeça, peguei você, é, ó, pegou, ó, ó, pegou, paquinha, vai escapar, tá muito na boca. Joguei no pé da árvore, você viu, Sanoló, aí pessoal, bonitão, vamos soltar ele, bonitinho né Sanoló, vai, vai embora, ó, pegou, acho que é traíra, traíra? Eu falei? É, traíra? Eu falei? É, trairinha. Essa você tá direta, tá? Os dentinhos dela, eu não tô afim de pegar. Eu falei, pelo jeitão de bater né, só os botos fungando lá atrás. Tão entrando? Isso aí, eu não adentro, aí tem molhinho, não dá assim pra eu, tá. Mas ele não entra não né? Hum, não tem como a gente tá com os botos. Não tem como a gente tá com os botos. Não é ali, se eu. Eu acho que estaria no meu Deus, se estamos aqui, não é porque ele tem o senhor, eu já tenho medo do boto. Se ele quer atacar, não tem que sair de varar para fora para atacar isso, porque o outro está com medo. Ó! Pegou, pegou! Parece ser bom! Ah, escapou! Eu tentei recolher rápido por causa do boto, escapou! Ó, deu um rebojo ali, hein? É, não tem como arremessar lá dentro, não. Não? Não, tem um pau aqui fechando, como é que eu vou arremessar lá dentro? Tentar arremessar um pouquinho para cá e ver se ele sai. Saiu! Ah, saiu! Ó! Falei que tinha um peixe aí. Ele rebojou aqui e foi para lá, né? Vamos tentar pegar ele. Vamos tentar pegar ele. Ó! Pegou! Ah! Danado! Pequeno! Não é grande, não! Mais um paquinho! Mais um paquinho! Ah! Não balança não, danado! Ah! Entrou! Tô! Tô arricate, tá aqui! Tô arricate, tá aqui! Tem que tirar da boca dele, a gente solta ele, depois tira do meu dedo. Não tem problema não. Dá um time aí, dá uma pausa boneca. Dá uma pausa. Ó pessoal, paquinha. Paquinha com o rabo vermelho, bonito. Vou soltar, hein? Vamos lá. Foi que foi. Pessoal, estamos encerrando o vídeo. Devemos uma pausa aí bem grande, porque começou a chover. Voltamos agora, finalzinho da tarde pegamos mais um. Até a gente ia bater mais alguns pontinhos. Onde estava ali até bonito estava para pegar. A garaté entrou no meu dedo. Ó, tanto de sangue que saiu. Se não fosse nosso parceiro doutor. Primeira vez que entrou uma garaté no meu dedo. É uma primeira experiência também, né? Acontece. Mas estamos encerrando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. São Duvaldo, dá tchau para o pessoal. Pessoal, um abraço para vocês. Todo o material que eu usei eu vou deixar aqui embaixo. Fixado no primeiro dos comentários. E também aí na descrição do vídeo. Valeu? Olha aí, meu dedinho todo zoado. Mas tá bom, não estou nem aí. Vamos pescar que é o importante. Valeu pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.